Fala Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e olha coisas importantes que estão acontecendo no nosso mundo cripto agora Ontem a gente teve uma notícia que impulsionou o mercado que um ETF de Bitcoin estava em fase de aprovação O iShares, que é o ETF de Bitcoin, apareceu aqui no site da DTCC, que é a Deposite Trust Clearing Corporation dos Estados Unidos Ou seja, já está quase lá no seu ETF lançado, a BlackRock disse que eles lançariam o ETF em outubro Apareceu até o símbolo Kuzip aqui, que é na Nasdaq lá todas as informações necessárias para você disponibilizar de fato um ETF Então está tudo andando, em breve a qualquer momento a gente vai ter esse ETF anunciado A BlackRock falou que eles anunciariam o seu ETF em outubro A própria BlackRock tem 576 aplicações de ETFs e tem 575 aprovadas, só tem um que não foi aprovado ainda, que é exatamente o do Bitcoin E pensando nisso tudo, algo que está impulsionando muito o preço do mercado para cima É que eles como querem ter Bitcoin para oferecer no primeiro dia de ETF aprovado Imagina que o ETF foi aprovado hoje, eles precisam ter Bitcoin para que as pessoas possam comprar no seu ETF Então eles já estão comprando Bitcoin e estão se preparando para essa movimentação Isso aqui que impulsionou o mercado nesses últimos dois dias aqui Só que agora a gente está chegando num ponto que o diário, olha só, o diário está com seu RSI lá na casa de 90 A gente tem um tempo gráfico de 4 horas, super extremo também com RSI sobrecomprado A gente tem tanta informação, tem tanta movimentação de alta ao chegar próximo desse ETF Que se um ETF sair nesse exato momento Ah, o ETF foi aprovado Eu espero que a gente tenha só mais um único pico final aqui Depois inicie de fato uma correção Isso vai ser um evento celda news Por quê? Porque está cada vez mais precificado que um ETF vai acontecer no Bitcoin Está cada vez mais precificado que o ETF vai Todo mundo já sabe que de fato isso vai acontecer A gente tem inúmeras informações de que está comprovado que isso está acontecendo E nesse exato momento, se todo mundo sabe que algo vai acontecer E ele acontece de fato, é o que gera o celda news Que é você literalmente vender diante da notícia Vender diante do acontecimento Porque já está tudo muito precificado E já está muito esticado diante dessa movimentação de preço Então aqui é uma zona para você ter muito cuidado Se você não está dentro do Bitcoin E você quer comprar isso aqui Está extremamente esticado Eu particularmente vou ficar aguardando correções no tempo gráfico diário Para criar uma base de preço Seja aqui, seja tendo continuidade Seja depois de ter uma continuidade de alta Opa, acabei que desenhar tudo Seja depois de ter uma continuidade de alta E aí criar uma base de preço Eventualmente essa base de preço no tempo gráfico diário Vai ser criada seja aqui, seja aqui em cima, seja aqui A gente vai criar essa base de preço E uma hora vai entrar em nível de sobrevenda Uma hora em nível de sobrevenda aqui no RSI Abaixo de 30 vai dar oportunidade Você pode utilizar o RSI Levels Para ele te mostrar mais ou menos aonde entraria Abaixo de 30 Olha, nesse momento como a gente está muito esticado Abaixo de 30 seria na casa de 30.600 Só que quanto mais a gente andar para cá Mais a gente encontra Então uma hora em sobrevenda seria uma oportunidade de trade Essa que eu estou observando Não me interesso por Bitcoin aqui A euforia está no máximo A gente viu até o índice do Bitcoin de medo A euforia atingir a máxima de 6 meses E tudo isso Se sair de fato um ETF Tudo isso vai disponibilizar Você acha que a instituição está a seu favor Querendo impulsionar o preço do Bitcoin? Não Quando eu sair vão martelar em cima do Bitcoin Para assustar as pessoas E eles conseguirem comprar e acumular mais barato Nenhuma instituição tende Nenhuma instituição gosta de comprar algo caro Então eles querem essa correção A dominância do Bitcoin está subindo bastante E eu acredito que em breve a dominância do Bitcoin Vai começar a corrigir no tempo gráfico semanal Significa que a gente pode ver muitas altcoins Tendo grandes movimentações de alta Diante de uma correção do Bitcoin Então se o Bitcoin começar uma correção Provavelmente a correção que o Bitcoin iniciar Seja iniciando daqui ou daqui A gente vai gerar um pico Que depois vai gerar padrões de equilíbrio E diante desses padrões de equilíbrio Do Bitcoin As altcoins vão começar a ter movimentações de alta Para buscar toda essa volatilidade E movimentação de alta que o Bitcoin teve Sempre assim Sobe uma Depois sobe a outra Só que muito cuidado com esse ETF Ao sair diante dessa movimentação de preço Acredito que seja Uma última chamada de alta E aí depois início de correção A não ser que O tempo gráfico diário Inicie correções Busque para uma base de preço Daqui a dois, três dias Crie uma base de preço E aí vem a informação do ETF Nesse ponto o ETF tem maior probabilidade De movimentações de alta Do que nesse ponto Porque aqui estamos totalmente esticados E os indicadores estão gritando Que uma correção é iminente Então por isso que eu não vou posicionar long agora Também não tenho muito interesse Em fazer posições de short Porque a gente está vendo uma pressão Compradora muito grande Então você não precisa ficar tentando Achar o topo do movimento Fizemos alguns short scalps Um na live ontem Lembrando que Hoje Sete horas da noite Vai ter outra live E a Mentoré Crypto Trader Vai reabrir na quarta-feira Na live Às sete horas da noite também Tem um grupo Aqui embaixo Tem um link aqui embaixo Se você quiser participar Da Mentoré Crypto Trader Que vai abrir inscrições Na quarta-feira Por mais 24 horas Você tem que clicar nesse link Para participar desse grupo E garantir a sua vaga Eu imagino que Bitcoin inicie correções em breve A gente precisa criar base de preço No tempo gráfico diário Preciso criar base de preço No tempo gráfico de 12 horas Preciso criar uma base de preço No tempo gráfico de 4 horas Não tenho interesse nenhum Em comprar Bitcoin aqui em cima Eu tenho muito mais interesse Em aguardar o 1 hora em sobrevenda Para montar posições Vou ficar olhando pelo 15 minutos 15 minutos geralmente dá um repique também Tenho feito somente scalps De short Nessas movimentações de preço Pego Pego o Bitcoin aqui Por exemplo Faço um scalpezinho De short Eu fiz Dois que deram errado Fiz um na live Que deu certo O que deu certo Pagou a conta toda E agora eu faço Scalps short Realizo parciais E atualizo o stop Para proteger as minhas Posições Porque está muito esticado Eventualmente a gente vai ter Eu estava de olho Nesse triângulo ascendente aqui E o meu short Foi no rompimento dele Para baixo Mas o mercado está muito forte Não faça isso É só porque eu fico Realmente aqui vendo padrões Em tempos gráficos Muito curtos São tiros muito curtos E vou falar mais Sobre oportunidades de trade Em altcoins Na live que a gente vai ter hoje Aqui no canal Às 7 horas da noite Então não se esqueça De se inscrever aqui no canal Ative o sininho Para você não perder essa live Por nada Tem um sininho aqui embaixo Ative o sininho Esmaga esse like Muito obrigado por assistir E até a próxima